O direito bateu curiosidade, eu vou ter que chegar Como é que pode, papai do céu, muito obrigado mesmo Mas dá força pra ela poder me aguentar Que ignorância da sua mãe que te fez tão gostosa assim Que covardia do seu pai deixar você sair Você tem coragem de experimentar esse gordinho Você é boa demais, não deu pra desistir Gordinho insaliente, que moleque pra frente Desculpa esse é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho insaliente, que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer mulher virar Gordinho insaliente, que moleque pra frente Desculpa esse é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho insaliente, que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer É assim ó, arrocha ela, gordinho arrocha ela